Já pensou em vender chinelos? Você faz ideia quanto custa um par de chinelo para você começar a vender? Pois é pessoal, é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. Vá deixando seu like com a gente. Você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Em Busca do Melhor Preço. Aqui a gente vai ensinar vocês a ganhar dinheiro de qualquer lugar que você esteja no Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre chinelo, que é uma mercadoria muito boa de venda, que com certeza vai agregar no seu negócio. Para você que já mexe com vendas, esse vídeo aqui está excelente. E se você é assim igual eu, está sempre em busca do melhor preço, então você está no canal certo. Oi pessoal, eu sou o Japa. Sou assessor de negócio do ramo calçadista e você está assistindo o canal Em Busca do Melhor Preço. É mais do que uma honra estar conversando com você aqui neste vídeo de hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre preço e sobre o mercado de chinelos, para você poder comprar e revender na sua cidade. A gente tem aqui no canal uma série com três vídeos, explicando tudo sobre o ramo de chinelo. E eu espero que vocês assistam os três para que você fique bem esclarecido e poder começar. Inclusive, tem um dos vídeos que a gente fala sobre distribuição de chinelo. Para você que quer virar um distribuidor na sua região, você não pode perder esse vídeo. O vídeo está disponível já no canal aí, Em Busca do Melhor Preço. Eu tenho certeza que você vai mudar os seus conceitos e vai olhar diferente para esse ramo. Está certo? Vamos lá pessoal, vamos embora para o vídeo. Eu quero mostrar para vocês aqui hoje os modelos de chinelos. Eu vou estar mostrando aqui. E para que a gente chegue a comentar para vocês no preço, vamos mostrar um pouquinho do chinelo. Esses chinelos aqui, todos que eu estou mostrando, que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje, olha só para você ver. Ele está saindo no atacado a R$5,00. Está legal? A somente R$5,00 você vai comprar o pá no atacado, no pacote, para você poder revender na sua cidade. Então, esse chinelo, eles dão uma ótima margem de lucro, porque você pode estar vendendo eles aí a R$12,00, a R$10,00, a R$15,00, quem sabe. Ou até mesmo, você que tem aí uma desenvoltura para estar fazendo bijuterias aqui na correia, Olha só para você ver, vocês têm pessoas que fazem artesanato também, nas correias, e acaba que fica muito lindo e você pode vender ainda mais caro para você ter a sua renda ainda maior. Está certo? Então, vão ter várias estampas. Hoje eu quero mostrar para vocês essas estampas aqui, mas é simplesmente ilustrativas. Por quê? Porque as estampas mudam constantemente. Então, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, já não vão ter mais essas estampas disponíveis, mas vão ter outras tão bonitas quanto, porque esse ramo de chinelo está sempre em constante inovação na moda. Está certo? E eu quero mostrar para vocês também que vocês podem também trabalhar com chinelos infantis. O chinelo infantil vai sair também a R$5,00 no atacado, na quantidade que você vai comprar. E também vão ter de vários personagens. Esse aqui é o Homem-Aranha, mas se quiser vai ter do Super-Homem, do Batman e todos os outros desenhos e personagens que as criançadas gostam. No caso do chinelo masculino, que já está logo ao lado aqui, eles estão saindo a R$6,00, está legal? E o interessante é que todos esses chinelos aqui são macios, eles não escorregam e têm uma durabilidade muito boa. E você pode estar vendendo, no caso desse chinelo masculino, a R$15,00, a R$18,00, a R$12,00 ou às vezes até a R$20,00, depende da sua região. Está legal? E se você não tem fornecedor, não sabe aonde que você vai comprar chinelo, a gente quer mostrar para vocês aí o guia dos fornecedores exclusivos. O link está logo aqui abaixo, você pode clicar e dar uma olhadinha. Somente fornecedor de confiança que vão ter vários tipos de calçados também à sua disposição. Tá legal? Agora aqui do lado, eu quero mostrar para vocês como que eles são enviados para vocês e qual que é a forma que você vai estar recebendo ele aí. Quando você faz a compra, vamos pegar um pacote aleatoriamente aqui. Quando você faz a compra, só para você ter uma ideia, eles vão vir assim, na grade fechada. Tá certo? E dependendo da quantidade que você comprar, eles podem estar mesclando para você também. Tá certo? E na grade vão vir 12 pares. Vamos pegar mais um pacote aqui aleatório. Aqui, ó, que está perto, né? Para mostrar rapidinho. Aqui, ó. Vão vir 12 pares de chinelo num pacote. Então, esse pacotinho aqui, pessoal, sai a somente R$60. Então, olha só para você ver que o investimento é barato. E apenas com R$60, você já compra um pacote com 12 pares de chinelo, seja ele adulto ou seja ele infantil. Olha só como eles vêm, tá? Eles vêm embalados. E você pode comprar na quantidade que você quiser. É só você multiplicar aí R$60 pelo que você vai poder investir. Tá certo? E aí você vai estar comprando os pacotinhos para você estar vendendo. E se você não tem ideia de onde vender, a gente também, nessa série, tem um vídeo que a gente dá uma ótima sugestão de lugares que você pode estar vendendo o seu chinelo e estar faturando. Você, lojista, também pode estar comprando chinelo para revender. Você que tem sacolão, você que tem mercearia, você que tem vários tipos de comércio aí, você pode sim agregar chinelo no seu negócio. Você vai estar pagando R$5 na unidade, vai estar comprando o pacotinho fechado. Você faz aquele stand bacana lá de modelos lá para você poder, para você estar expondo para os seus clientes. E aí sim, você vai fazer com toda certeza grandes negócios. Tá certo? Bom pessoal, eu espero ter sido muito claro para vocês aqui nesse vídeo, mas a ideia nossa é mostrar para vocês mais um tipo de mercadoria que você pode estar vendendo aí e com certeza vai estar faturando um bom dinheiro. Então você, comerciante de diversos tipos de comércio, pode sim colocar chinelo no seu negócio, porque vai agregar muito as suas mercadorias para você estar vendendo. Então eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você estiver precisando de fornecedor de calçado, guia dos fornecedores exclusivos. É um guia que vai ter somente fornecedor de confiança e credibilidade que eles entregam para o Brasil inteiro. E com o guia dos fornecedores você vai poder comprar tênis também. Tênis réplica, primeira linha e outros mais tipos de calçados masculinos e femininos e infantis. Agora se você já mexe com roupa e gostaria de agregar chinelo no seu negócio, você com toda certeza iria estar fazendo um bom negócio. Tá certo? Inclusive você também que deseja estar comprando roupa, mas também não tem fornecedor, temos aqui abaixo o link do guia do Brás. É o guia de roupas aí de toda aquela região do Brás ali, para você não precisar sair de casa para estar fazendo a sua compra. Tá legal pessoal? Muito obrigado, espero que você tenha deixado aqui com a gente o seu like. Se inscreva no canal para a gente continuar crescendo e levando o nosso conteúdo a todas as pessoas. Muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.